Fala meus brothers! Começando mais um vídeo pra falar pra vocês o Diário do Guerreiro, como é que tá o nosso guerreirão, então, let's imbora! No game, galera, como é que a gente tá? Como é que a gente tá? Bom, nosso clã sofreu algumas baixas, né? Continuamos upando, mas tem uma galera legal, né? É, acho que a guerra tá terminando aqui também. Ih, falta seis minutos, ó. Vamos ver o resultado da guerra? Eu vou gravando aqui, daqui a pouco coloco o resultado da guerra pra vocês. Falando em guerra, quarta-feira, tivemos algumas alianças, algumas traições e por aí vai. Nada é diferente do Mir. E continuamos seguindo o jogo, upando. Deixa eu ver quanto que tá de PP agora, colocar o nosso set de vigor. Opa, deu sorte, hein? Tá 149.470. Continua upando o personagem. Nossos equipamentos, a gente virou Red Boy, né? Garotinho vermelho, level 98. Seguindo firme e forte na luta. O códex tá ficando cada vez... É, agora tá ficando cada vez mais difícil porque precisa de muita pedra amarela. Isso aí atrapalha demais. Vamos ver se a gente acha isso daqui no Mercadito. Cara, hein, mano? Tá caro, hein? Tô tentando farmar, mas tá... Esse tá caro, viá. Nada de dinheiro, hein? Códex vai ficando cada vez mais caro. Tem item que tá muito caro que eu prefiro não comprar, tá? Eu prefiro tentar craftar. Usa pedrinha amarela. Ah, eu não tenho pedrinha amarela, Johnny. O que que eu faço? Cara, lá no pico você consegue essas pedrinhas amarelas. É, pra... Tá upando teu códex. Vale muito a pena. Principalmente agora que tá entrando nos itens raros. Então a gente tem que tomar cuidado pra não quebrar os itens, né? É, mais seis até que vai tranquilo. Agora mais sete complica. Então o que eu falo pra vocês, galera. Vem aqui, cara. Coloca máximo cinco, ó. Máximo cinco. Vem no requintado, cara. Sapeca tudo. É pet, é pedra. É tudo. Isso daqui já vai te ajudar. O raro, eu coloquei muita pedra no raro, cara. Fui colocando muita coisa também até o mais cinco. Tudo que era mais cinco, ó, eu fui fazendo. Servidor fica um pouquinho mais difícil, porque são itens mais evoluídos, ó. Então fica um pouquinho mais complicado pra gente fazer. E muitas vezes não acho o item. Então, né? Mas, cara, você vai upar e tal, você consegue isso daqui. Já falei a mandinga lá que eu tô usando. Não é mandinga, né? Mas eu tô usando com as pedrinhas vermelhas. Esgotei minhas pedras vermelhas. E tá indo. Bom, agora é a hora da verdade, né? Porque os caras falam que a gente não tá matando ninguém, que eles tão matando pra caramba. Trinta segundinhos, cara, pra gente ver o resultado. Intocável DTM do NA42. Nossa! Ó, acabou. Acabou. Aí a gente recebe uma cartinha, ó. Ó. A guerra terminou. Total de abates. 486 abates. Então, o número de cima mostra quantas a gente matou. E o de baixo, quantas eles mataram. Então a gente ainda saiu no lucro ainda, hein? Agora tá bom. Isso é um clã só deles, hein? Tá bom. Não fala mal de ninguém, ó. Tá bom demais, né? Agora, vê as brincadeiras aí. Já bufou. Bora, ó. Hum, tô errado, hein? Hum, tô errado, hein? Sumiu! Hum, tô errado, hein? Hum. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou.